Nesta noite aqui em Balneário Barra do Sul, nas dependências da Casa da Cultura, uma movimentação artística muito importante. É que hoje está sendo debatido aqui as condições, as questões sobre a lei do edital Paulo Gustavo. Comigo está a diretora da Casa da Cultura, Lucimar Estação. Lucimar, é um grupo grande. Quem são essas pessoas e por que elas estão aqui? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Então, são artistas e artesãos que nós temos em nosso município que estão interessados na lei Paulo Gustavo. É uma lei que fomenta e incentiva a cultura, ela é praticamente voltada ao audiovisual, mas assim, é uma junção de ideias para saber quais são as necessidades e quais são os caminhos que esses editais vão seguir. Lucimar, nessa sala estão poetas, músicos, escritores, cineastas e futuros cineastas. E vem outras ideias por aí, né? Exatamente. E além disso também nós temos os artistas plásticos, né? Que é o caso do Gabriel também. Temos aí uma galera jovem que faz parte da fanfarra municipal e que está querendo aprender desde cedo, que é muito bom para nós, né? Para a cultura em termos gerais. Eu acho que daqui só tem a tendência a sair grandes e maravilhosos projetos. Tá certo. Obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Volta Estúdio de Balneário Batsú é com vocês.